Ganca o amigo meu na humilda que eu escurego sub de 3 meses? Ah, nós não vende sub por ganca não, pô. Mas vai que eu fechar a live e nós ver a live do seu amigo e nós ganca ele, né? Tem cal não. Nós sempre ganca alguém diferente aí, mano. Mas libera esse sub de qualquer maneira, né? Mas não é, ah, Marquinhos, vou dar sub e você ganca meu amigo? Não, mano. Se eu fizer isso uma vez eu tô fudido. Vou ter que fazer todo dia, né? Aí ficou horrível. Não dá certo. Isso não funciona não, mano. Vou ficar refém disso, né? Não funciona. Quem dera se fosse assim. Imagina quando eu comecei a streamar aí lá na live do Yoda. Ô, Yoda! Vou te dar sub. Me ganca, risos. Ô, Pidgeck, sou seu fã. Vou te dar sub. Você me ganca? Imagina. Não funciona, mano. Fala, Killed. Boa tarde, fio. Tem a lojinha qualquer coisa? É, dá pra você resgatar um gank nosso. Você na lojinha, ó. É só formar os pontos. É da hora. Aí, herói, Camilo. Marquinhos, como faz pra sair da zona de conforto? Faz dois anos que estou na mesma. Com movimento, mano. Movimento. Bota a energia que você está gastando aí parado em outra coisa, né? Ação, mano. É mal na massa. Não tem outro jeito, né? Ai, merda. Peguei o arco? Peguei. Ai, não peguei. Gota? Ai, mano. Gota não. Valeu, Rick. Obrigadão pelos quatro meses, meu lindo. Quer dizer, dá uma olhada no Twitter depois? Só depois da live, Erosado. Mas é pra olhar o quê? DM ou notificação? Quem faz o que quer é criança. Adulto faz o que tem que ser feito. Gostou, né, Viena? Essa é boa. Marquinhos, tem algum streamer mid-lender que seja divertido igual você? Igual eu não vai ter, paizão. Ninguém é igual, mano. Mas tem o Quindinho. O Quindinho é mala. Opa. Vitão, vou mandar você se virar, Vitão. Mais lê sim, Vitão. Nós vai em dois, Vitão. Preocupa não. Será que eu faço astral já? Aqui, ó, mano. Astral tá aqui, ó, velho. Eu tenho static de novo pra Nami. Toda vez que eu faço static na Nami, eu ganho, mano. Easy, easy. Opa. Opa, legal que veio ali. Você viu, Viena? Ó, Vlad, tá. Outro Vlad. Heimer de novo. Pô, não vou ter Nami pra pôr static nela. E agora, hein, velho? Fechou, Erosado. Vou olhar depois, pai. Ó o Bálsamo. Puramente força de vontade. É difícil mesmo. Mas quando você pega embalo, fica mais fácil de viver. E vale lembrar que quanto mais parado, mais triste você fica. É um ciclo horrível. É verdade, hein? True da true. E quando você vê, o tempo passou, né, velho? Quando você vê, você tem 30 anos. Quando você vê, você tem 40. Isso é louco, filho. E agora, galera? Um, dois ou três. Ó, Vanguarda, Tabuleiro, Degolador. Ou é Tabuleiro ou eu vendo. E agora? Boa tarde, moço. Dono desse cabelo sedoso. Mari. Boa tarde, beleza? Três mesmo, galera? É três ou roda, né? Três, 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 três. Valeu, eu, Camilo, né, mano? Obrigado pelo Summit de ter certeza com a gente aí também, meu lindo. Acho que eu venho da Lilia, Upu, Brown. O TK vai ser melhor pra dar Brutamontes. Acho que TK é melhor pra dar Brutamontes, né? Deixa o Brown aqui. Isso aqui, vou vender. Vou vender. Valeu, Mari, Mari, VT, mano. Obrigado pelo sangue com a gente aí também, velho. Ó o Brita aí, família. O que vai virar isso aqui, hein, velho? Boa, boa. Pô, queria muito achar o Anami cedo, viu, galera? Acessar o Anami cedo pra pôr essa static nela é o sonho de princesa, velho. Qual? Mirage? Olha lá. Encanto da Espada Arcana. Ataques com sete poder de habilidade pelo resto do combate. Caramba, será que eu vou perder pra essa Tristana, mano? Olha lá. Caralho. Quem é? Você faz alguma brequinagem no cabelo pra ele ficar entendendo assim ou só existe? Mano, eu hidrato ele de vez em quando. Dá uma hidratadinha de leve de Nelson. Pô, tem nada pra pegar, velho. Eu posso supar e pôr o Heimer, mas não vai mudar tanto. Que merda, hein? E agora, galera? Ah lá, e o Vieno mandou o comando da nossa história e a lojinha da minha mãe. Mano, será que eu só fico quieto, mano? Eu ganhei, velho. Que merda, hein? Tu fala igual o Lucas do CS, mano. Falavam isso no começo das lives, velho. Fazia tempo que alguém não falava isso aí. Mas será que parece mesmo? Essa aqui eu perdi, galera. E o Varus do cara tá de coletora. Se ganhar, vende a Nido. Então, não vai ganhar. Será que eu vendo a Nido e o Vlad? Acho que vou só ficar de boa. Fica em terceiro, Kenza. Nunca ganhei nenhuma aposta. Aí tá fofo, hein, pai. Vou ver o que eu posso estar fazendo aqui por você, viu? Opa. Tecazão. Bala. Não vou upar, hein, mano. Vou deixar mantendo a derrota aqui. E eu pego algo bom na roleta, mano. Mas e se eu for pegar algo bom na roleta? Será que eu vou pra... Acho que Cork de novo não tem como, né, galera? Porque esse treinador aqui tá magro, mano. Será que eu vou ter que ir pra Mago e Astral, mano? E agora, velho? Não sei direito o que eu vou ter que fazer, viu, mano? Aqui a Kakita estacou, velho. Que merda. Pam, 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 pam. Spak eu podia ter botado esse item na Nida, a Static. Só pra dar um caldo e não perder tanto, mano. Mas agora já foi. Tira algumas peças do tabuleiro aí que tá bom, ó. Olha aí. Se matar o Tristana... Ai, que merda. Vambora. Vieno arrasando corações. Não sei pra que tenha um Vieno no WhatsApp. Ele também não me responde. Vixe, tá ficando ruim pra você aí, hein, Vieno. Você tá vendo, mano? Calma que eu já avolei isso aí, ô. Nice, deixa eu só ver o que eu vou pegar, mano. Provavelmente é aquela Nivea, velho. Nossa, como que ninguém pegou essa Nivea de Arco, mano? Não é possível, velho. Acho que pegar a Lulu era interessante também. Sou um procrastinador. Acho que todos nós somos. Não, eu não sou, não. E sei que tudo depende só de mim. Deus dá a oportunidade de todos os dias ser uma pessoa mais ativa. Vai ter dias que estarei produtivo. Mas também vai ter dias que não são produtivos. Eu me deixei entrar na zona de conforto, mas eu sinto que agora eu vou conseguir algo porque estou resolvendo minha vida agora. É isso, fio. Mas não vem falar que eu sou procrastinador também não, viu? Que eu tô lutando pra não ser, mano. Todos os dias, velho. Literalmente, todos os dias, velho. Mano, vou fazer algo arriscado, galera. Foda-se. Aí. Era isso mesmo que eu queria. Pronto, velho. Era só isso que eu queria. Só isso, só isso. Perfeito, velho. Um dia de cada vez, mano. Bora que bora. É isso, paizão. Boa tarde, Kenzie. Salve, Leo. Heimer na Nida? Eu ia ganhar Mago, né? Mas a Nida tá 2. Será que seria melhor? Acho que tá a Pampa. Essa aqui eu vou perder. Mas se eu tirar mais algumas peças dele, eu tô feliz, velho. Vamos, Nami. Vamos, Nami. Reage, Nami. Reage, Nami. Reage, gatinha. Põe o Cropede. Opa, se pá, que eu vai ganhar, mano. Parece que eu vou ganhar, mano. Vamos ver se tá na minha... Ai, tá bom, tá bom. Perder assim é bom. Mandamos fazer, ô, Vini. Tá, eu tenho um treinador agora, hein, galera. Compensa eu fazer isso aqui, mano. E pôr o treinador cedo, tá ligado? E aí? Vai ser o mesmo pique daquele jogo passado, né? Tô tirando vários bonecos 2 pra fazer isso. A questão é... Vai valer a pena, tá ligado, velho? Que dúvida, mano. Mas aí eu perco o Astral fazendo isso, velho. Que merda, hein, mano? Fica em terceiro, mano. Se eu ponha aqueles bonecos ali, eu ia ficar em oitavo, velho. Que merda, hein? Eu perco a roletada do Astral? Será que é isso que eu fiz, velho? Será que eu vou ter que givar treinador, mano? Que estranho, velho. Tô na situação ruim agora. Não sei muito bem, hein, mano. O que arrumar agora, velho. Mano, é troll eu botar treinador agora, galera? No 3-1, 2-8? Sei lá o que vai virar aquilo ali, velho. Miragem. Olha o miragem, mano. Quando a gente não quer fazer miragem, vem, né, velho? É bizarro, velho. Tira, Brutamontes, por enquanto. Isso aqui, você fala, mano? Assim, velho? Acho que eu vou fazer, hein? Ken, estou fazendo corte e costura e quero mandar um pano de prato pros meus streamers favoritos. Aceita? Na hora, Gabriela. E sabe quem vai amar isso aí, mano? A minha mãe, velho. É capaz de você mandar um aqui pra casa e minha mãe mandar um pra você. Ô, Dedek, você tá ouvindo a live, Dedek? Falando em Dedek, tinha um negócio pra falar pra ele. Gabriela, pode fazer, viu, mano? Aqui, ó. Tem uma exclamação caixa postal, mano. Aí se você quiser mandar um pra mim e um pra minha mãe em especial, o nome dela é Luciana, mano. Garante-se que ela vai amar, mano. Minha mãe é main essas coisas, mano. Main. Ó a Lulu, hein, galera? E se eu pôr a Lulu na Nami? Não. Vou deixar assim mesmo, tá? Morre primeiro lá, Vlad. Fica lá. Gui Vastral? Acho que não agora, mano. Eu vou pegar a Lulu jazinha. Lulu não. A Nami, tá ligado? Aí eu pego ela dois, mantenho. Aí eu acho que eu Gui Vastral, velho. Vambora. Vou providenciar pra já? Obrigado, mano. A sua faz também? Faz, mano. Minha mãe curte. Ateliê, essas paradas, crochê. Vou tomar um cacete aqui, hein. Mas tá de boa. Quero uma frase especial pra ela. E aí, galera? Que frase que nós mandamos pra minha mãe e pra Gabriela lançar num pano de prato, velho? Será que nós mandamos uma clichê? Tipo assim, uma flor para uma outra flor? Meu pai só chama minha mãe de flor aqui em casa, tá ligado? Aí nós põe uma flor. Aí nós põe a rosinha do Kienzi. Nós faz essa brincadeira. Acho que pode ser essa, viu, Gabriela? Foi o primeiro que veio na cabeça e eu gostei. Dano mágico e dano verdadeiro das habilidades? Não, não. Não, saco. Recebe três itens de itens aleatórios. E conferência dos magos. Depois de um combate contra o jogador mago, eleitoralmente ele tem de porta pra sua reserva. Oxe, esse aqui é bom? Será que é o roleto, mano? Ou é um ou roleta, né, mano? E aí, galera? Um ou roleta? Fechou, Gabriela. É um mesmo, né? Vou fazer esse um, então. Não sei se essa sei lá ou entra ali, velho. É, então. Será que eu perco aquele gold, ô Tião? Ou quando passar lá eu pego? Aqui ficou ruim, hein, galera? Acho que eu vou ter que upar, mano. Precisa de front? Tô ligado. Aqui foi só pra manter o astral por enquanto. Eu vou botar essa aí lá, Oi. Eu vou upar e põe lá, Oi, tá ligado? Que ela já segura um pouco, mano. É isso, velho. Vamos ver. Ah, não. Não perco o gold não, ó lá. E agora, hein, galera? Acho que eu posso fazer isso, mano. Que tal? O que vocês acham, mano? Merda. Dá pra pôr a Lulu no meio pra dar attack speed, mano. Que merda, velho. Acho que foi isso, hein, galera? A melhor play que eu vi aqui foi essa, mano. Essa nida acho que a gente acaba vendendo ela daqui a pouco. Vamos ver se eu apanho menos com isso. Tirar algumas peças deles, vamos ver. Se tirar algumas peças eu tô feliz. Se pá, aqui dá até pra ganhar, tá? Acho que foi a melhor escolha que fizemos aqui esse round, viu, galera? Voltamos pra comp, tá? Olha lá. Nossa, que delícia essa decisão, mano. Que gostoso. Sabe quando chega o set novo do TFT? Mano, não sei. Alguém do chat sabe? Se alguém souber, olha. Eu tô ligado que já tem no... No PBE, né? No PBE tá rolando. Dia 7? 7 do 9? Tá. Agora é a escolha compartilhada, né, mano? O que eu quero pegar, será, hein, galera? É aquela Sona, acho, né, mano? Vamos ver se aquela Sona libera pra nós. Não tem nem BF. Ah, tem BF sim. Acho que eu vou pegar BF. Vou pegar BF. Bora. Então, se der... É isso, Teos. Vamos ver se vai dar pra pegar Diamond e X1, né? Tá querendo no TFT? Platina 2, senhor. E esse somzinho, hein? Olha. Oh, Tristana 2. Mas, pô, eu preciso vender essa. E agora? Será que eu compro essa Tristana e deixo assim mesmo, galera? E agora? Esse aqui me quebrou, hein, mano? Que merda, hein? Eu posso fazer Mata Gigantes, né, nela? Acho que eu vou fazer. Aí essa Mata Gigantes pode virar item... Vira item pro Cypher? Pera aí. Coloca ou não, galera? Coloca ou não? Pode virar item pro Cork e pro Cypher, hein, mano? Ah! Pus. Quer dizer, é muito foda a responsabilidade que você tem com as palavras, sabendo que é influenciador. E muita gente se inspira em você. Parabéns. Obrigado por reparar, Graves. Obrigado, mano. Valeu, fião. De verdade mesmo. Vira o item pra Rise? Não, não, não. Acho que eu não vou pro Rise, não. Esse Rise, geralmente, ele é um pouco bait. Eu vou vender essa Nido e fazer economia, velho. E ficar de boa, porque a comp bateu de leve aqui. Olha lá. Kenz, tu pode me dar uma força? Tô jogando TFT em live e preciso de mais 5 seguidores pra fechar 50 e começar a receber. Por favor? Caso não possa, hoje ou outro dia? Obrigado. Galera, tem as palavras de seguir o Lima aí. Vamos fazer essa em especial pra ele? Só porque falta 5, cala ovinho. Ele deu até uma caneta, porque não é bom nós compactar com isso não, o Lima. Porque é todo dia a galera pedindo, né? Mas se 5 pessoas quiserem ir lá por livre e espontânea vontade de herói. Vários não, Jimmy. Sai fora. E, Jimmy, fiquei em primeiro na outra ali, tá? Fiquei em primeiro, mano. Não posso fazer isso porque eu perco o Astral, velho. Fiquei em primeiro sem coach, viu, Jimmy? Eu tô orgulhoso, mano. Pô, que merda. Eu vou perder economia fazendo isso, sério. De que? Isso aqui que eu tô fazendo, mano. Treinador, Mago, Astral e Syphon com Brutamontes. Ficou God, viu, mano? Tá, perdi essa aqui. Vacila, hein? Não vou ter economia aqui, merda. Giva Astral? Então, eu já vou ter que givar agora, será, mano? Como funciona a economia? Ó, 4, 40, fico com 4 ovinhas. Aí tem economia. 50 é o máximo. Aí é isso. Quanto mais você tem, ganha mais gold. 50, ganha mais gold. Ó o Idas, hein, galera? Bem lembrado, mano. Será que esse Idas vai entrar mesmo, mano? Não sei se eu vou saber jogar com o Idas, galera. E agora, mano? Eu, real, não sei se eu vou saber jogar com o Idas. Eu acho que eu vou vender ele, mano. Deixa eu ver se alguém pegou Syphon. Não, 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 não. Não vou querer, não vou querer Idas, não. Não vou querer, não. Não vou querer, não. Eu não vou saber, tá ligado? Eu vou fazer o que eu sei, mano. Vou ficar quietinho. Torcer pra 20 aí, bom. Tá ligado. Será que é de boa eu botar esse evocador, mano? Acho que não, né, velho? Fica de boa Fica de boa, vambora Tá pensando demais? Tô nada Tá lindo aqui Posso lançar uma shojin aqui, mano Mas acho que eu vou segurar Na real que eu posso botar outra gota na Nami também Mas acho que eu também posso segurar, velho Tá, ganhei Ó o maninho que pegou a zona de mim Foi esse cara, velho Se fodeu Faz Nami 3 e coloca shojin Eu falo aqui que isso não vai ser o carry, tá ligado? É muito item e muito boneco pra roletar, velho Acho que eu não vou nem comprar essa Nami aqui Vou deixar Nami só dois Vou fazer igual no outro round Algumente de dragão, Jimmy? Deixa eu ver Aliança dracônica e desmanche Você não vai fazer eu pegar esse dragão, né, Jimmy? É isso que você falou, Jimmy? Peraí, confirma se é isso, Jimmy E aí, galera? Desmanche Ou arco Ou é arco ou roleta, mano É meme Esse aqui vai ser meme Acho que eu vou roletar, mano Vents Primeiros socorros E aí? Dois ou um? Um Tem essa Jinx pra comprar Mas não sei se eu vou querer comprar ela, velho Eu acabo pegando ela mais pra frente Acho que eu não vou comprar, não Acho que não vale a pena Pra não fuder a economia, mano Fui adulto, né, Jimmy? Jimmy, eu tô... O jogo passado eu fui full adulto também, mano A galera ficou de cara aí Nem parece que é eu jogando Roleta logo? Ainda não, mano Acho que dá pra manter mais um pouquinho, ó Ó o vidas do cara Vai fazer história? Dá, ó Nice Tá fazendo coach no TFT No off com quem? Com ninguém Tá aparecendo, né? Essa comp fecha no 7 ou 8? Parece que vai ser 8, hein, mano Ó Ó o Ryzer aqui, cansado Pô, mas esse jogo Essa partida eu não vou ter o augmente do novo recruta, galera Não tem novo recruta aqui Vai fazer falta, tá? Como é que eu vou por Sona Bardo E Zoe, velho Puta merda Fudeu Let's get it Esquece esse Vlad cansado Ele vai sair já 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 ele vai pra casa dele Ixi, minha net caiu? Será, mano? Meu Twitter tá lá, gadaço Acho que caiu Alguma coisa você vai ter que guivar Então vai ser a Sanami E outro Eu preciso achar um Syphon logo, hein, mano Fudeu, hein, galera Você tinha que fudeu, hein? Quantos Syphers tem, mano? Mano Será que eu vou ter que roletar full? Tô desesperado agora, mano Ó o Kork Se o Kork passar, eu pego ele Kork ou Zoe, hein, mano? A Esté falou Zoe Sério que é Zoe, família? Uh! Então bora E aí? Puta merda, velho Mano, agora eu não sei se eu roleto full Eu só continuo upando Igual eu tava fazendo, mano E aí, Jimmy? Ajuda, pai Ai, ai Ah, véi Que isso, véi Deu uma leve roletada aqui Não achei nada, cara Que isso, véi E peguei a Zoe pra ela ficar lá Ela melhor ter botado no lugar dessa Nami aí Fedorenta, véi Tá suave Calma, calma, calma Calma, tá suave Tá suave Tá suave, mas fudeu Tá suave, mas fudeu Se eu ganhar, eu vendo essa Jinx pra ter economia Mano, o cara tem uma Lulu de 3 caras E se isso funciona? Zoi no Vlad Boa Caralho, parece que funciona Mano, eu vou perder Nossa, ganhei É paupar, né, Jimmy? Que merda, mano É paupar, galera E aí, o que que eu ponho nessa? Mano, será que eu ponho o sorvetinho nela? Sorvetinho ou o Shojin? Fiz Shojin, mano Vocês falaram o Shojin, bora Dá ali Mais um E pega um RNG bom, mano Por favor Essa aqui nós perdeu, galera Aceitei já Opa Na real Ó a música Pega a visão É isso É isso Boa É isso Tá legal Isso aqui, hein, mano O que vocês acham? Se eu achar o bonecão? Da hora a música, hein, mano Passando a visão Tem a culpa agora? Eu upar agora Ou eu espero passar o próximo rojo Pra ter economia? Que merda Eu não sei agora o que que vai Vou upar agora, véi E foda-se a economia Acho que eu vou upar agora E foda-se a economia O que me esquece É do vintage, Miano Vai acabar ela Vou botar outro set Do vintage aqui, mano Ó o Scythe O Scythe entra na ilha Oi, é isso? Será, mano? E aí, fiz certo Ó o Cork O Cork ainda entra Nessa compra, galera? Cork no lugar de quem? Ajuda nessa Cork no lugar de quem? Cork no lugar de quem? O Cork não entra Será, galera? Mercúrio no Scythe é paia? O que vocês acham Do Mercúrio no Scythe? Que isso, mano O cara tem dois éferos, véi Ainda bem que o RNG da Zoe Veio bom É pra tirar a Nami, né? Mano, Mercúrio vai no Scythe ou não, galera? Mercúrio, me ajuda nessa, mano Mercúrio no Scythe ou não? Please, please S.O.S. Não, vai, não Acho que a determinação é melhor, né? Eu não perdi ainda, véi Vamos lá. Acho que a titânica eu não ponho agora, galera, porque... Eu não sei se essa próxima roleta vem em item separado, se é item fechado ou separado. E agora? Virou monocomp, mano, foi o que veio, Dadek, por incrível que pareça, velho. É item fechado, então acho que foi o adulto não pôr a cota nele. E ficou bom os itens, ficou tudo bom, mano. Removedor foi bom. Caramba, que delícia, tô quase vendendo esses Silas pra economia, só pra empolgar. Mas não vale a pena, não. Nice. Please, TFT Premium, aquela hora veio o TFT Premium! TFT Premium! Parei. Caralho, velho, se fosse ter jogo passado tinha batido o Silas e o Cypher, aí era GG. Provavelmente aqui eu vou ficar com um de vida agora. E quem que é os inimigos aqui? Vamos ver se eu tô adulto mesmo nesse joguinho, mano, se liga. Vamos ver. Vamos ver se eu tô estudando adulto. Cabecei lá naquele cork que foi onde eu mirei. F. Morde ele! Tá bom, matou o outro ali. Mais uma cabeçada, mais uma, Cypher. Lá no cork. Isso, morde. Vai, 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 morde ele. Vai, vai. Aí, galera! Receba! Safe. Agora pegar o itemzinho fechado aqui que seja bala. Mas tá num bom posicionamento. É isso, mano. Tamo aprendendo a jogar a carniça do TFT, mano. Dá pra pegar mestre nesse TFT, hein, mano. Taquelo, platina 2. Mais mentalidade de challenge. Ó. Outro Mercúrio, Cipá, ou Guinso pra cork, mano? Guinso pra cork, família? Ou aquele item... Não. Será que é a luvinha? Ô, Gumi pra cork eu tinha falado, velho. Era Gumi. Era Gumi pra cork. Era Gumi, agora eu não falei errado. E aí? Gumi pro Cypher? Ou Gumi pro cork, mano? Mercúrio eu já tenho, pô. Por calma. Pro Cypher mesmo? Será, velho? Pô, cork e o Cypher, hein, mano? Dúvida de milhões. Auxilia aí, equipe. Ah, velho. Custa nada ver um Silas, velho. Acho que eu vou pro cork, hein, mano. Mas o Cypher fechou 2. E aí? Ah, Cypher, hein? Faltou só o Silas 2 pra comp bater. Pus no Cypher só porque ele tá 2, galera. Só por causa disso aí. Boa cabeçada. Boa. Nhaque. Nhaque. Confia? Confiei. Vamos ver. Ó o dano do Cypher e do cork subindo. Era no cork? Relaxa. O próximo item é pro cork. Que nós podemos pôr o que quiser nesse cork, mano. Guinso, gume. O que vocês acham que é melhor nele? Dá pra pôr mercúrio? Será? E aí? Mano, tô quase botando uma placa nessa zoe, velho. Acho que eu vou botar... Acho que vale botar a placa na zoe, não vale? Não vai vir mais item quebrado? Ou será que vem? Precisa ele botar, mano. Porque ela tá aqui com esse bagulho. Ou eu pego uma gota, tá ligado? E faço virar... Mas eu não sei se eu pego gota. Ih, meu Deus. E agora, galera? É Sona? É Bardo? Ou é Soraka? Caralho. Tô pensando em pegar Sona, vender o Silas e pegar Bardo. Mas eu não vou ter onde pôr eles. Sona no Heimer? Eu perco o Mago fazendo isso, velho. Mas eu ganho coisa pra caralho, velho. Tem que trocar, não? Será, Jimmy? Olha lá. Eu perco o Dragão 3 fazendo isso, galera. Vamos ver o que vai valer. Vamos sentir. Vamos sentir. A Sona vai ultar bem. Nossa, Sona. Que delícia de ult, velho. Mano, valeu, pô. A Sona só nesse R, mano. Só nesse R valeu. Olha outra. Ai! Aqui valeu, hein, Jimmy? Que isso, pô. Mas você vê que esse cara tava cagado, acho, né? Mano, guarda o Gold pra upar agora, acha, hein, mano? Valeu não? Perdeu o Mago? Mas meus Magos não é carry, mano. Acho que é suave. Remer na Tristana é melhor, mano? Remer na Tristana, velho. E outro. Esse item meu vai niquem. Pode ser no Cork mesmo? Será, velho? Quem que nós põe esse item, família? Azoi? Devolvi Mago, ó, mano. Acho que foi bom trocar a Tristana, mano. Só que aí eu fico sem o treinador. Ó, o Jimmy não gosta dessa Sona, hein, mano? Pô, Jimmy, pior que eu real gosto, velho. Bota fé que eu gosto dela, velho. Eu vou juntar a Gold agora. Se eu ganhar, eu venho da Tristana. E tento upar. Não, se eu vender a Tristana pra upar não vale a pena agora. Roleta pra Sona 2? Acho que não, velho. Eu vou arriscar. Nossa, olha a Sona Mago do cara com dois Rabadon, mano. Ainda bem que eu tô só o Hammer cansado e meu tanque, velho. Pog posicionamento meu. Se eu ganhar essa aqui vai ser pelo posicionamento, tá? Ai, que delícia. Ganhamos do plantamento de sinal. Ai, ai. Tira Cork e bota a Sona. Cairos, lê direitinho o que você tá falando, mano. Vê se você tem certeza. Confere, Cairos. E libera esse Prime aí. Para de brincadeira, viu, Cairos? Você tá cheio de brincadeira. Mas lê o que você falou, Cairos. Vê direitinho, ó. Tinha que bater Zoi 2? É inevitável. Já, já bate. Acho que eu não preciso nem roletar. Acho que se pra não dar tempo de eu roletar, galera, o que vocês acham? Acho que eu vou arriscar mais esse round sem roletar, mano. Eu vou enfrentar esse cara que tá magro, tá ligado? Mas esse round sem roletar, velho. Vambora. Tô quase andando nessa Sona pra ter economia, o pai e a Tristana, velho. Pra ter treinador. Marcos, faz tempo que você não fica top 8? Hoje faz, né? Hoje, no caso. Ó o RNG da Zoi, velho. Que coisinha, né? Vale a pena a Sona sim, viu, Jimmy? Festival, mano. E com a ult da Sona toda hora. Evocador. Mano, ficou perfeita a minha comp, velho. Caralho, velho. Sem Tristana, perde o buff do treinador? Perco não, pô. Perco só um, mas tem Lulu e tem Hammer. Tá em casa. E aí, vou sustentar mais um round, será? Vamos ver. Pivota pra Varus. Para. Roletar aqui seria o correto, viu, galera? Roletar seria o correto, mano. Mas eu não vou roletar, velho. Não vou roletar. Calma, calma. Não vou, não vou roletar. Não vou roletar. Eu quero upar, mano. Será que dá tempo? Vai perder à toa? Calma, calma. Eu tô confiante. Eu tô confiante. Ai, acho que essa eu vou perder, velho. O Cork ficou miado. Vamos ver se o Cypher vai jogar bem. É, essa eu vou perder. Essa eu vou perder. Bem provável. Nossa, ainda bem que o Cork bateu mesmo nas ônibus, mano. Parece que o Cork é counter de bardo. Vocês já reparou, mano? Nice, porra. Nice, tropinha. Nice, mano. Nice, velho. Mandei mais um pra base aí, ó. Valeu, Pablo XSQ dele. Obrigado pelo set, fio. Mano, tô ficando bom nesse TFT, hein, mano? Tô ficando bom, mano. Tô sentindo que eu tô ficando bom. Ô, tem static pro Cork, mano? É o melhor ou arcanjo pra Sona? Arcanjo pra Sona ou está? Zoe. Adulto Zoe. Adulto Zoe. Dá pra upar nessa carniça? Ah, velho, vou ter que roletar, galera. Não vai dar tempo, mano, de upar. Ou será que eu tento tancar mais um round? Bar do Nikkei, bar do Nikkei, bar do Nikkei. Bar do Nikkei, galera. Ah! Pô, velho, se eu perder vai ser paia, mano. Na moral, velho, porque eu podia ter sustentado mais um round, fazer economia, upava e botava o Heimer, mano. Aí era a tentativa. Perdemos, família. Era a tentativa, velho. Era a única tentativa, velho. Que merda. Mas não dá pra roletar, não, galera. Roletei pra pegar a Sona 2. Cansado. 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 Não, eu ia perder anyway. Safe. Tá bom. Era o segundo lugar mesmo. Ou será que tinha item melhor pra eu pegar aquela hora, mano? Didi, bem jogado. Tu trollou, era pra olhar posicionamento. Senti que eu pequei no posicionamento. Também senti. Tá bom, galera. Segundo. Tá bom.